Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado fica aqui, imaginando Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso